Bom dia, estamos aqui na escola Padre Itanaca, estamos na votação do Daring do quinto ano B, já colocamos os desenhos aqui, e como combinado, eles farão a votação. Beleza? Então vamos lá. Galera, quem gostou do primeiro desenho pode aplaudir. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. O décimo. O décimo primeiro. O décimo segundo. E o décimo terceiro. Bom, eu acho que ficou entre o décimo terceiro. E qual foi o outro que vocês aplaudiram bastante? O quarto. Esse aqui? Aí. Foi o que teve mais palmas. Então foi o quarto e o treze lá. Então eu vou fazer o seguinte, agora vocês vão aplaudir o que vocês mais gostou. Um dos dois, você vai votar apenas em um. Ou o quarto ou o décimo terceiro. Então vamos lá. Quem gostou do quarto pode aplaudir. Quem gostou aqui do décimo terceiro pode aplaudir. Não, vai ter que ser votação com mãos mesmo. Então vamos lá. Só escolhe um. Levanta a mão. Quem gostou do quarto. Vamos contar. Só uma vez, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze. Quem gostou desse aqui levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quem que é o desenho número quatro? Parabéns. Vamos aplaudir a nossa colega, tá? Muito bom. E pra encerrar, dá um tchau aí que a gente tá encerrando. Beleza?